Max Verstappen é o pole position para sprint, só que nós temos uma curiosidade aqui que é uma McLaren mais rápida do que a Red Bull. Sim, nós vamos falar sobre isso agora. A Instant Gaming está com a promoção especial de Star Wars com desconto de até 90% nos jogos da franquia. Dê uma olhada lá, o link está aí na descrição. E tem a Paddock BR que você compra camisetas das equipes, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis também está aí na descrição o link. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar então falando das atualizações de cada equipe rapidamente. Eu vou citar aqui para você só para não passar batido. Red Bull tem uma atualização no assoalho, Mercedes tem atualização no assoalho, na tampa do motor, no resfriamento, asa dianteira e suspensão dianteira. McLaren está com um pacote totalmente novo, o que é surpreendente por se tratar de um final de semana sprint. Esse pacote está todo no Lando Norris, o Piastri está com algumas peças e basicamente o pacote vai desde a asa dianteira, suspensão dianteira, duto, assoalho, sai de pó, de tampa do motor, até mesmo a parte traseira da asa de feixe, suspensão traseira, duto também traseiro, então tem um pacote muito grande aí da McLaren em termos de desenvolvimento. Já a Aston Martin também tem algumas atualizações consideráveis com asa dianteira, tampa do motor, asa traseira, asa de feixe e também uma atualização bem ali, logo na parte frontal, próxima à suspensão, no chassi, você vai ver também uma leve diferença na Aston Martin. A Williams tem uma asa dianteira nova, a Visa Cash App tem um assoalho e também difusor atualizados, a Stake tem asa dianteira e asa traseira e a Haas tem assoalho. Resumindo então, oito equipes trouxeram atualizações, lembrando que Imola é quando a Ferrari vai efetivamente trazer a sua primeira atualização para a temporada e vai ser uma atualização grande, então só nisso você já percebe que sim, a Ferrari está ficando para trás, pelo menos nesse momento, só que existe muita expectativa, já trouxe vídeo sobre isso também, a própria equipe está com muita expectativa para essa atualização. Bom, na sua tela está passando o resultado final do qualifying para a sprint e você vê claramente as duas Williams lá no finalzão, o Albon teve volta deletada, depois as duas kicks, você tem o Gasly perdendo de novo para o Ocon, tem o Tsunoda ficando bem para trás em relação ao Ricardo, só que o Tsunoda não tem tempo no Q2, Magnussen mais uma vez perdendo para o Hulkenberg, as duas Mercedes ficaram de fora do Q3, o Hamilton até falou que tinha tocado o muro ali, e aí você vê que no top 10 tem sim as surpresas, Stroll na frente do Alonso, o Daniel Ricciardo em quarto, grande surpresa, e você tem o Leclerc se enfiando entre as Red Bulls, ficando só a um décimo do Verstappen, mas aí é que está o detalhe, o Verstappen não está satisfeito com o carro, andou, vamos dizer assim, brigando com o carro em todas as sessões, e eu quero trazer uma coisa para vocês, que é isso aqui, o comparativo da melhor volta do Norris com a melhor volta do Verstappen. A melhor volta do Norris foi no Q2, e ela foi mais rápida que a do Verstappen no Q3, então a performance está ali, o pacote da McLaren parece que está surtindo efeito, claro, é muito cedo para tirar uma conclusão sobre o pacote, mas o indicativo inicial é muito bom, será que a McLaren vai conseguir um salto como ela fez no ano passado? Claro, seria interessante. Lembrando que o Norris é quem está com o pacote completo. Então nesse comparativo da volta mais rápida dos dois, eu quero que você perceba o seguinte, nas retas o Norris estava conseguindo ser mais rápido que a Red Bull do Verstappen, claro, você tem aqui configurações de asas, mas você vê que ele foi tirando a diferença em relação ao Verstappen, nas duas grandes retas, você vê que o Verstappen fica para trás na outra reta e tira bastante na frenagem, você vê que na frenagem ele ganha aqui um tempo em relação ao Norris e depois vai perdendo de novo. Então o carro do Verstappen provavelmente está configurado para um melhor desempenho nos miolos, enquanto a McLaren um melhor desempenho nas partes de alta, o que é importantíssimo, tá? Se ele conseguir pegar o DRS, por exemplo, ali, a ultrapassagem pode ser fácil. Quando você olha o gráfico de aceleração, você vê que o Verstappen carrega mais velocidade nas curvas, então sim, isso é mais um indicativo daquilo que estávamos falando agora, o Verstappen consegue ter um desempenho melhor nas curvas. E você vê também que existem trechos que o Verstappen freia um pouquinho antes, isso vai muito de característica do piloto e do carro, então depende muito de cada situação. No mapinha você vê claramente que o Verstappen ganha em pontos de frenagem e talvez em um ou outro apex de curva, mas a McLaren, no geral, foi superior considerando a melhor volta de ambos. Então qual que é o detalhe aqui que eu quero trazer para vocês? O Norris tinha, sim, capacidade para brigar por essa pole position e aí ele deu, como o pessoal está falando, o termo, uma pipocada. Quando tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar, a gente critica. A avaliação do Norris é a mesma que eu faço para Russell, para Leclerc, é o seguinte, você quer ser campeão mundial, você é um dos caras aí das grandes promessas e tal, precisa mostrar serviço quando a oportunidade aparece. O Norris vem, no geral, de um período muito bom, desde o ano passado, correndo bem, só que quando aparece esse tipo de oportunidade, você precisa agarrar. A gente não sabe se no qualio para a corrida principal ele vai ter novamente ritmo para isso. Então agora era a hora dele mostrar o serviço e esse é o diferencial do Verstappen, por exemplo, para os demais. O Verstappen, quando não tinha carro mais rápido, ele era um bom carro da Red Bull, mas a Mercedes era mais rápida, o Verstappen estava sempre ali beliscando as Mercedes, ganhava quando as Mercedes vacilavam, fazia uma ou outra pole, conseguia sempre beliscar alguma coisa quando os caras davam uma vacilada. Então é isso que você precisa fazer. E hoje, o cara que está se mostrando capaz de fazer essas coisas é o Sainz, curiosamente. O Sainz vai largar em quinto, o Leclerc em segundo, então méritos para o Leclerc, porque o Leclerc teve um problema na primeira sessão de treino, na única sessão de treino, basicamente, e não participou, o Sainz, tendo o acerto do carro, não conseguiu fazer uma volta melhor, então o Leclerc se impôs, que é o esperado do Leclerc, já falamos sobre isso também algumas vezes, mas devo dizer que falta esse detalhe para esses caras. E aí o Verstappen tem a reação que ele teve quando saiu do carro, recebeu a notícia de que era primeiro colocado, ele falou, é, mas foi ruim, o que aconteceu com os outros? Porque realmente era para o Verstappen estar mais para baixo, e você vê que o Pérez também não conseguiu extrair, então todo mundo andou mal no Q3. E aí fica essa situação que a gente não consegue entender muito bem, né? O que aconteceu? A pista piorou, os caras erraram? De qualquer forma, esperava-se mais da McLaren pelo que eles apresentaram até o momento, e vamos torcer para ter uma ótima sprint amanhã, que seja uma corrida interessante e um qualifying também disputado para o Grande Prêmio de Miami, que não é o meu favorito, eu não curto muito essa pista de Miami, eu acho que é a única pista da Fórmula 1 que eu não tenho vontade nem de jogar ela no videogame. É uma pista bem fraquinha, bem ruinzinha, na minha opinião, claro, talvez você goste da pista, isso é muito subjetivo, mas é uma corrida que realmente, assim, vamos torcer para que seja bom. Então quero saber a sua opinião aí nos comentários, alguma surpresa que você viu nesse quali, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri